O regresso que eu deixe meu, e o amor é que nesse modo meu, eu sou você, aqui no meio que eu quero para descer. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí vamos trazer novidades importantes sobre o jogo desse sábado contra o Cruzeiro. Mais uma partida aí que o Vasco precisa desesperadamente da vitória aí para poder, quem sabe, sair da zona de rebaixamento. Mas para pelo menos encostar aí nos times que estão fora da zona e também trazer moral, trazer confiança aí para o nosso elenco, para a nossa torcida e provavelmente para o nosso novo treinador. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação também de técnico que pode estar sendo anunciado ainda hoje. E vamos trazer novidades sobre dinheiro, grana aí que pode estar entrando no nosso clube, referente à situação ali da nova liga brasileira de futebol. O Vasco podendo emburruçar aí nos próximos meses a bagatela de 212 milhões de reais aí referentes a essa nova liga. E também traremos novidades sobre mercado da bola e contratações aí que serão anunciadas nos próximos dias. Então eu já convido você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte da nossa família. É só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever no canal. E não esquecer também de ativar o sino das notificações, que é um botão pequenininho que fica lá embaixo, para você poder receber aqui no seu celular um aviso, uma notificação, assim que os nossos vídeos ou as nossas lives são postadas aqui no YouTube de manhã, de tarde ou no período da noite. E eu peço também a sua ajuda, a sua colaboração, não esquecendo de deixar aquele joinha, deixar aquele like. Eu sempre peço, eu sei que a galera reclama. Pô, Mari, pede like em todo vídeo. Se eu não pedir, a galera esquece. Então dá aquela moral, deixa aquele joinha aí para poder comparecer e ajudar no nosso crescimento. E antes da gente iniciar aqui o vídeo, queria lembrar para vocês que nesse sábado agora, a nossa parceira do canal, a Betwinner, vai estar aí trazendo uma promoção super especial para você, que é Vascaíno e para você que é inscrito aqui no canal Maricoelho Vasco. Eles vão estar sorteando 5 mil reais, serão 5 picks de mil reais cada um, e você pode ser um dos vencedores. É muito fácil para participar, tudo o que você tem que fazer é se cadastrar na Betwinner, no primeiro comentário fixado tem o link lá do site da Betwinner, e não pode esquecer, que é o principal, você precisa fazer um depósito de qualquer valor, pode ser 1 real, 5 reais, 10 reais, mas tem que colocar o código promocional que está lá embaixo, que é Mario120, ele fica também no primeiro comentário fixado, tem o código promocional, e além de você estar participando desse sorteio, você também vai ganhar um bônus especial de 120%, na verdade é Vasco120, se eu não me engano, é Mario120, que está lá embaixo no primeiro comentário fixado, só se vocês olharem, e aí vocês vão ganhar 120% de bônus no seu primeiro depósito, de qualquer valor que você depositar. Beleza? Então aproveita, não esqueça, no pós-jogo contra o Cruzeiro, a gente vai estar anunciando os vencedores desses 5 mil reais. E agora, começar o vídeo falando sobre a partida, né? Partida importante de reabilitação, Vasco buscando a terceira vitória no Campeonato Brasileiro, o Vasco será comandado mais uma vez pelo treinador interino, o William Batista, mesmo o Vasco anunciando hoje ou amanhã um novo técnico, o William deve ficar na beira do campo, porque ele foi responsável pela semana de treinamento, pela semana de preparação, ele que vai estar ali comandando a equipe, e temos aí algumas situações em relação ao time que vai a campo. O Vasco não terá o Lucas Piton, lateral esquerdo suspenso, e não terá o Jair, segundo o volante, que segue fazendo tratamento ali da lesão que ele teve no joelho esquerdo. Porém, contaremos, por exemplo, com a estreia, talvez a estreia, né? Do zagueiro Maicon, foi liberado, está inscrito aí na CBF, né? Pode ir para o jogo. Situação do Serginho, atacante que treinou, treinou bem ontem, fez gol, inclusive, né? O gol dele passou na Vasco TV, segue ainda numa incógnita, né? O Vasco já está aí com toda a situação resolvida, mas o ex-time do Serginho, que é o Giran Ponsur, lá da Turquia, por incrível que pareça, ainda não enviou a documentação. E por esse motivo, o Vasco não conseguiu inscrever o jogador na CBF, né? O jogador ainda não consta no BID, que é o Boletim Informativo de Esportes dos Jogadores. Então, essa situação tem que ser resolvida até sexta-feira, para que ele possa atuar aí nesse sábado, ou vindo do banco de reservas, né? Ou já como titular na vaga do Figueiredo. Em relação ao PEC, volta ao time, né? Provavelmente aí como titular na vaga do Luca Orediano. E outra mudança que a gente também deve ter é a entrada do Rayan, volta do Rayan na vaga do Pedro Raul, que foi muito mal no último jogo. Então, o time do Vasco titular deve ser Léo Jardim no gol. Na lateral esquerda, ainda dúvida? Acredito que vai ser ali ou o Zé Gabriel deslocado, ou então o Riquelme ali voltando, né? Após um ano de lesão. Na lateral direita, a Puma Rodrigues, dupla de zaga com o Léo. E o Capasso, meio de campo ali, com o Zé Gabriel ou o Matheus Carvalho, dependendo se o Zé Gabriel jogar de lateral esquerda ou não. Do lado do primeiro volante, teremos o Marlon Gomes e provavelmente Alex Teixeira. E lá na frente, Peck, Rayan. E aí a grande dúvida, se ele vai de Figueiredo, se ele vai com o Serginho já liberado, ou se ele vai entrar com o Eric Marcos, que vem aí ganhando espaço nos últimos jogos. Enfim, a expectativa é que o Vasco possa jogar bem, possa evoluir tecnicamente, taticamente, fisicamente, né? Terceiro jogo já sob o comando do William Batista. Então a gente espera já alguma mudança, né? A gente já espera alguma evolução nessa equipe aí, um pouco mais com a cara do treinador do Sub-20. Agora falar um pouquinho sobre a situação de treinador, né? Como eu falei agora há pouco, por mais que o novo técnico aí deva ser anunciado ainda hoje pelo Vasco, o William Batista segue no comando da equipe aí para o jogo de sábado. Mas a situação é o seguinte, pelo que a gente soube ontem à noite, o Vasco já tem o seu novo técnico, né? Já foi escolhido, definido aí quem será o treinador, esperando apenas agora a assinatura do contrato, né? Parece que já está tudo acertado, tempo de contrato, valor ali de pagamento mensal, a comissão técnica que vai chegar junto com esse novo técnico. E a situação é a seguinte, ontem à noite também tivemos a informação que o Vasco não teria feito proposta para o Roger Machado, que traz um alívio, né? Acho que o treinador que ninguém quer no Vasco é o Roger Machado. Então o fato aí do Vasco, dos empresários do treinador terem confirmado que não houve reunião e não houve proposta, isso aí dá um alívio para o torcedor. E a situação é a seguinte, hoje existem dois nomes aí que são os nomes preferidos, o Rogério Ceni e o Paulo Pesolano. Pesolano, uruguaio, né? Que comandou o Cruzeiro ano passado, nesse momento está na Espanha, seria ali o alvo preferido da 777, mas como o Rogério Ceni hoje está livre no mercado, é um treinador que já conhece o futebol brasileiro, já teve uma passagem no Rio de Janeiro pelo Flamengo, foi muito bem no Fortaleza, né? Seria o nome ali mais fácil de ser contratado. Então é aguardar, quem sabe ainda hoje, o Vasco aí anuncie o seu novo técnico, né? O seu novo comandante para o restante da temporada. A tendência é que o Vasco faça um contrato até o final de 2024 com esse novo treinador que vem a ser apontado. E a situação de reforço? Medel chega no sábado agora, né? O jogador aí chileno, capitão da seleção chilena, reforço aí para a vaga de primeiro volante. Situação do Leo Cittadini também, já estaria tudo resolvido, né? O jogador deve ser anunciado provavelmente também, nesse final de semana, junto com o Gueri Medel. E a informação que eu tive logo antes de eu gravar esse vídeo é que o Vasco também teria avançado praticamente ao ponto de acertar a vinda do novo camisa 10. Quem será? Não sei, né? Alguns nomes como Rodrigo Salazar, Christian Guanca, Rubem Bottas, né? Nomes aí que foram oferecidos, nomes aí que foram sondados. E o Vasco chegou a fazer proposta. Acredito que um desses deva ser, né? Esse novo meio atacante, deve ser esse novo camisa 10 aí do Vasco para a temporada de 2023. Lembrando que não para por aí, né? O Vasco ainda busca mais um zagueiro, mais um lateral esquerdo e provavelmente mais um atacante para compor elenco. E agora falar um pouquinho sobre aquela grana, né? Que eu falei no começo do vídeo, que pode estar pingando no Vasco, mas também em outros clubes do futebol brasileiro, que é a grana referente à nova Liga Brasileira de Futebol, né? A liga ali que vai ser formada a partir de 2025. Ontem tivemos um anúncio que o quarteto, Vasco, Botafogo, Coritiba e Cruzeiro se juntaram, né? E estariam fechando com a Serengete, que é um grupo de fora do Brasil. E o Vasco aí estaria recebendo o valor de 212 milhões de reais de adiantamento. Parece que o Cruzeiro vai receber 213, um milhão a mais que o Vasco. Não entendi por que o motivo do Cruzeiro está ganhando a mais. E o Fluminense também, né? 213. Então isso aí, tudo deve ser questionado. Mas o fato é que com essa grana entrando, talvez agora, talvez daqui a um mês, o Vasco possa utilizar parte ou grande parte desse dinheiro para esses investimentos, né? Que são feitos nessa janela de transferências que está aberta nesse momento. E realmente o Vasco precisa e precisa muito contratar. Espero que com essa grana, talvez a 777 entenda a necessidade de trazer mais nomes, jogadores de mais impacto. Um Lanzini, talvez aí jogadores como um Alain, enfim, jogadores que tenham um nível mais alto e que possam de verdade, dentro de campo, ajudar o nosso Vascão. Pelo menos, essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários do vídeo de hoje. E mais uma vez, lembrar para todos vocês que ainda não deixaram aquele joinha no vídeo para deixar aquele like, para se inscrever no canal. E quem quiser participar da promoção lá na BetWinner, corre lá, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Tem o link da BetWinner e o código promocional para quem sabe você está levando aí milão, mil reais para sua casa nesse sábado após o jogo contra o Cruzeiro. Beleza? Então é isso. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno porque aqui é Vasco. Valeu!